Hoje a gente vai experimentar essa cerveja aqui, a Bitburger, da Alemanha. Ela é uma cerveja que foi lançada em 1817 e ela tem 4,8% de álcool. Aqui tá escrito Germans, Draft Beer. Creio eu que seja das cervejas que quando você vira, tem pressão, né? Que é chope e vamos ver. A cerveja é clara, bastante espuma. Cerveja com gosto suave, saborosa. E depois que eu terminar a cerveja eu volto pra dar o feedback final e anoto pra vocês. Eu terminei de tomar a Bitburger. Ela, assim, é uma cerveja bem fraquinha pelo que eu esperava. Esperava mais de uma cerveja alemã. Eu achei ela meio aguada assim, sabe? Tipo, um pouco bom aguado. Ela tem um leve gosto de flor. Um leve gosto de flor, assim. Ela é gostosa, mas não é o que eu esperava. Enfim, é isso. Até a próxima cerveja. Então, hoje vamos beber do mita e pava. Então, hoje vamos beber do mita e pava. Aí, se você tivesse a prática de mãe, a mãe ia acabar a água. Porque ela tinha muito chateada. Aí, hoje nós... Ô, gente... Sabe dessa produção de futebol? Por favor, um minuto. Me dá um fucking minuto. Um minuto. Por favor, Duda. Por favor, Nani. Gente, vocês podiam aprender com a menina que não abre a boca nem pra rir direito. Por favor. Eu vou falar lento, filha. Ó, valendo, hein. Vou tentar falar rápido. Já tá apertando. Nossa, eu tentava falar. Só um minuto. As duas, as três. Por que você não faz isso que eu não entendi mesmo? Porque eu quero beber a cerveja agora. Tá bom. E a cara de dor, Deus. Tá bom. Por favor. 3, 2, 1. Ninguém. Meu, não encha os... Ai, nossa. Acabou o vinho. Você me deu? Não.